Guaiães ajuda aos militares foi por meio do diz que denúncia a mas a história mas essa história o repórter Miguel Brás vai contar pra gente Miguel falei diz que denúncia mas foi denúncia anônima né você está de volta com esse caso pra gente foi sim Saulo olha só de acordo com a polícia algumas equipes faziam operação de combate a crimes violentos quando receberam a informação de que um homem de 29 anos estaria com uma arma escondida na casa dele com apoio dos militares de Virginópolis as equipes foram ao distrito de Sapucaia de Guaiães os policiais monitoraram a residência do homem e alguns momentos depois ele foi abordado de início ele negou todas as acusações mas quando a polícia entrou na casa fez a busca encontrou essa arma de fogo e quatro munições ele foi encaminhado para a delegacia civil de Guaiães Saulo